Olá, confira agora o que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, acompanhado da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini, do diretor-geral da FINDES, Roberto Campos Lima, e do gerente de relações institucionais da Federação Capixaba, Leonardo de Paula, visitaram as obras da Escola SESI de Referência de Jardim da Penha, em Vitória. A inauguração da unidade de ensino está prevista para o dia 4 de junho e o projeto da Escola SESI de Referência tem o objetivo de modernizar a estrutura física da rede de unidade da instituição em todo o país e atualizar o modelo de ensino, abrangendo a implantação de 40 unidades, 7 das quais em Goiás, 3 delas em Goiânia, 2 em Anápolis e outras 2 articuladas com o SENAI. O presidente Sandro Mabel também visitou o FINDES Lab, o Hub de Inovação da Indústria Capixaba, uma iniciativa conjunta da FINDES e do SENAI. O FINDES Lab é direcionado às empresas que buscam soluções inovadoras para suas demandas, empresas, empreendedores que tenham ideias e projetos que precisem de apoio para desenvolvimento em um ambiente colaborativo para inovação aberta. Além disso, Sandro participou de um almoço dos líderes junto à presidente da FINDES, Cris Samorini. Em seguida, o presidente da FIEG conduziu a 19ª reunião do Comim, diretamente da sede da Federação. Participaram presencialmente da reunião o presidente do Centro Rochas, Tales Machado, o diretor-presidente da Pleiades Mineração, Atílio Travaglia, o presidente do SIN de Rochas, Ed Martins e outros membros da Câmara de Mineração da FINDES. Ainda no Espírito Santo, o presidente Sandro Mabel participou de uma reunião na FINDES junto do gerente de desenvolvimento e competitividade, Fábio Dias, e do chefe de gabinete de defesa de interesses da FINDES, Léo de Paula, e o superintendente da FIEG, Lêner Rocha. O Senai realizou o primeiro workshop sobre aprendizagem industrial, com o objetivo de promover um debate sobre a importância da formação de jovens aprendizes e as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, e o diretor regional do Senai, superintendente do SESI, Paulo Vargas, deram boas-vindas aos participantes, destacando a importância da aprendizagem para a formação de profissionais qualificados e para o crescimento industrial de Goiás. A programação abrangeu palestras sobre o tema a importância da aprendizagem para a indústria brasileira, ministrada pelo superintendente de Educação Profissional do Senai Nacional, Felipe Morgado. A apresentação de cases de sucesso de programas de aprendizagem desenvolvidos pelo Senai em parceria com as indústrias Bosch, Caoa Montadora e JBS Coros, além de depoimentos de ex-alunos que atuam em grandes empresas. Além disso, dez indústrias foram homenageadas com entrega de troféus em reconhecimento às boas práticas de aprendizagem. Também foi lançado o portal Jovem Aprendiz Senai, plataforma que reúne informações sobre cursos oferecidos, unidades, legislações que regulamentam a contratação de aprendizes e oportunidades de emprego. A Câmara Setorial de Alimentos e Bebidas da FIEG, em parceria com o Conselho de Assuntos Tributários, promoveu o seminário Impactos da Reforma Tributária no Setor de Alimentos e Bebidas. O encontro foi voltado à participação de empresários e profissionais do setor e discutiu as propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre a reforma tributária e o impacto que a criação de um modelo de unificação de impostos nos moldes definidos pelo governo federal teriam nos segmentos de proteína animal, lácteos, grãos e agroindústria, com consequências no valor da cesta básica. O debate, mediado pelos presidentes Marcelo Martins da Casa e Eduardo Zupane do Conat, contou com participação do vice-presidente da FIEG, André Rocha, e do empresário César Elou, e com apresentação de representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Associação Brasileira de Laticínios, Adial Goiás e Instituto Pensar Agropecuária. O núcleo Senai de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, ganhou um novo ambiente de ensino, maior e mais moderno. O espaço foi entregue às indústrias e comunidades da região para atender à crescente demanda por profissionais qualificados, que terão acesso a cursos gratuitos nas áreas de vestuário, marcenaria, mecânica automotiva, eletricista, tecnologia da informação e construção civil. As atividades são coordenadas pela Faculdade Senai Roberto Mangi, de Anápolis, unidade responsável pela formação de mão de obra no entorno. A ampliação das ações integra diretrizes estratégicas da Federação das Indústrias do Estado de Goiás para potencializar a oferta de serviços e produtos, além de incentivar o empreendedorismo. Participaram do evento o prefeito de Valparaíso de Goiás, Fábio Correia Lopes, o secretário de Assistência Social do município, José Antônio Ribeiro, o diretor regional do Senai e superintendente do SESI, Paulo Vargas, o gerente de educação profissional do Senai, Osvair Matos, a diretora do Senai Anápolis, Miss Clay Marjorie, além de vereadores, deputados, autoridades locais, alunos e docentes do Senai. O IEL Goiás está promovendo a Semana da Inovação, uma jornada de conhecimento exclusiva para empresas participantes dos projetos IEL Inove Mais Digital e Digital Moda Go. Cerca de 100 empresas estão habilitadas para participar do evento. Os empreendedores e suas equipes participaram de palestras, oficinas e treinamentos com foco na transformação digital. O objetivo do evento é apresentar as melhores práticas e ferramentas em marketing digital para ajudar empresários a ampliar suas vendas online. E os alunos do SESI Planalto, campeões da First Championship, desembarcaram no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, após o Torneio Mundial de Robótica, realizado em Houston, no Texas, Estados Unidos. O grupo foi recebido com festa por familiares, amigos e representantes do SESI, já que conquistou o segundo lugar do Prêmio Motivate Award, ao competir com outros 191 times de 35 países. Os alunos do SESI Planalto foram os únicos representantes de Goiás e se classificaram ao vencer o Festival SESI de Robótica, que ocorreu em março, em Brasília. A Just FTC Team possui nove integrantes e competiu na categoria First Tech Challenge. E este foi o resumo de tudo que a FIEG está fazendo por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá! Tchau!